E aí galerinha, tamo aqui pra mais um vídeo. No vídeo de hoje estamos aqui pra mais um episódio da série Atualizando. E agora estamos aqui na 0.0.16 com o Manu Zoltler. Olha o cara ali atrás, ou lá atrás, não, lá na frente, né? Burro! Ó, fizeram uma piscininha aqui, ó, o que eu tô vendo. Então pega até a Bedrock. Olha só, mano. Tô todo bagunçado. É, tô todo bagunçado, velho. A gente tá... Penseando mais fundo do Mine. A gente tá num server público aqui da Betacraft, né? E se você não tá ligado como é que faz pra entrar nela, é só você abrir o Launcher da Betacraft e vai ter lá a opção do server list, né, mano? E vai ter várias, várias servidores que você pode tá tentando entrar. E bom, como vocês podem ver, mano... Ah, cadê? Ah, tá nele. Como vocês podem ver, olha só o nick do cara, mano. Fica gigantão na tela, tá ligado? Olha só, mano. O Zoltler parado, fica todo cagado. E bom, nessa versão aqui não foi assinada muita coisa. Infelizmente a gente vai ficar por isso, né? Olha só, tem um chat, ó. Aí, ó, tem um chat aí, ó. Não fui eu que escrevi, não. Ah, foi não. Foi não, foi não. Foi o server sozinho. Você manja da zoeira, hein? Além disso aí, véi. A gente tem a adição de comandos. Ih, essa versão adicionou comandos. Porém, eu acredito que eu não consigo utilizar porque eu não sou admin. Então, tentar utilizar aqui é perca de tempo. Não vou conseguir. Esse server aqui tem quase nada, na verdade, né? Eu ia falar que tem bastante cor, mas não tem quase nada. Por algum motivo eu não tô conseguindo spawnar o que os Steves. Acho que deve ser algum bug dessa versão aqui. Porque nas próximas versões eu ainda vou conseguir spawnar ele. Basicamente, mano, eu... Oi? O cara se teletransportou do nada, tá ligado? Quem é? Ah, tá. Tava olhando se o respawn ainda funcionava. Só não tava funcionando nos Steves, eu não sei porquê. Infelizmente, não teve nenhuma adição de bloco, como vocês estão vendo. Olha só, tem os mesmos blocos de sempre. E é basicamente isso, né, mano? Como eu falei, não teve nenhuma adição. Meu, triste, esse vídeo que ia ficar bem longo mesmo. Dá pra ver, né? É, tem só as construções aleatórias aqui. Olha só. Nada demais. Mas é isso, né, véi? Interessante. Ó, o cara entrou no jogo. Vamos ver. Cadê ele, cadê ele? Agora, mano, dá pra perceber alguma diferença, alguma mudançazinha na animação do personagem. Não sei porquê. Tá diferente. Eu acho que tá mais suave, sei lá. Mas esse sneak é muito engraçado. É muito, sei lá, estranho. Cala do mundo. Cala caverna. Cala caverna? Cadê tu? Cala caverna. Cala caverna pra baixo. Cala caverna pra baixo, não. Curaco aí. Isso tá andando ali, aceleramente. Será que ele tá gravando também? Eu acho que não. É, pelo visto, ele tá só andando pelo mapa mesmo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa versão. Teve nada. Nada, nada, nada. Nada. Mas é isso aí. Valeu, falou. E agora eu fico com a explicação da versão. É nóis. Deixa eu botar um print, olha pra mim, olha pra mim. Oxe. É, não. Para, mano. Abra isso aí, mano. Abra isso aí, mano. Fica com o braço aberto. Mexa a cabeça ali, naturalmente, ver como é que fica o teu boneco, velho. A 0.0.16a foi uma versão da Java lançada em 7 de junho de 2009, às 17h07. E essa versão trouxe de adição os comandos ban, kick e broadcast. Após essa versão, tivemos a 0.0.16a-1, que foi uma versão lançada em 7 de junho de 2009, por volta das 18h10. Porém, essa versão não adicionou nada. Assim como a 0.0.16a-2, que é uma versão lançada em 7 de junho de 2009, às 18h41. E essa foi a 0.0.16a. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, compartilhar. E é nóis. Valeu, falou, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho